Um casal improvável em um novo filme. Saiba quem são eles agora, nos bastidores da fama. Dois atores de peso, mas um casal improvável. Jack Black e Shirley MacLaine protagonizam o relacionamento no filme Burning. Moradores de uma pequena cidade no Texas acham estranho o romance de um jovem agente funerário com uma viúva rica. E todos ficam espantados quando ela parece morta. Os atores participaram do lançamento do filme em Los Angeles e esbanjaram simpatia. Apesar de ser uma comédia de humor negro, o longa é um conto de advertência sobre o dinheiro e o que as pessoas estão dispostas a fazer por ele. A polícia americana prendeu um canadense que fingia ser o astro Justin Bieber no Facebook. Lee Moir, de 34 anos, forçou uma garota de 12 anos a fazer performances sexuais em uma conversa de vídeo online depois de ameaçar a família dela. Mais tarde, Lee também obrigou a garota a publicar as imagens em um site pornô. O homem foi preso depois de um agente policial fingir ser uma garota de 14 anos na internet e armar um encontro entre os dois. Enquanto isso, o verdadeiro Justin Bieber foi a um programa de TV nos Estados Unidos lançar o videoclipe de sua nova música. A plateia foi ao delírio. Sempre simpático, Justin Bieber foi cumprimentar os jurados do programa Caça Talentos. O que ninguém entendeu foi porque a cantora Cristina Aguilera estava de cara fechada quando recebeu um beijo do cantor. Repare de novo que ela tenta apenas dar a mão e ele lhe dá um beijo. Mais tarde, a cantora se desculpou com os fãs de Bieber na internet, dizendo que estava com a cabeça longe, preocupada em quem iria eliminar no programa. Colou a desculpa. O ator cubano Andy Garcia foi até a cidade do México lançar Cristiada. A trama é ambientada na década de 20. Conta a história de uma rebelião mexicana que iria determinar o que o conceito de liberdade significa para uma nação. Um conflito que se transformou em uma guerra pelo direito civil. O long é baseado em uma história real. Com o elenco internacional de atores, que inclui a estrela de Hollywood, Eva Longoria, o filme épico é a produção mais cara do México, com um orçamento de cerca de 35 milhões de reais. Rejeitando as críticas de que o long é inglês, Andy Garcia disse que o filme foi feito para crítica mundial e espera levar muitos prêmios, inclusive o Oscar. A liberdade é a nossa vida, e nós vamos defendê-la, mas não tentarmos. A menos de 100 dias da Olimpíada, o diretor Stephen Gaudrey e o ex-atleta que virou ator Robin Cousins se reuniram para darem boas-vindas aos Jogos Olímpicos de Londres. Cousins, ex-patinador artístico, que ganhou ouro nos Jogos Olímpicos de inverno nos anos 80, já teve papéis de destaque no teatro inglês, mas admitiu que está nervoso com sua nova função, a de embaixador dos Jogos. Outros artistas participaram de um evento de dança na capital inglesa. Os Jogos Olímpicos de Londres serão transmitidos com exclusividade pela Record. Monique Evans assinou o contrato com uma editora para lançar sua biografia. A ex-fazendeira promete contar histórias polêmicas das três décadas como modelo, como foi ficar viúva, muito jovem, e a maior revelação de todas, os vários estupros que sofreu. O livro Bomba de Monique Evans deve ser lançado no início do ano que vem. A vida de Mel Gibson não tem sossego. O ator está pensando em processar um roteirista de cinema. Durante uma viagem a Costa Rica, em dezembro, Joe Westeros gravou um áudio do ator em um acesso de fúria. Na gravação, Mel Gibson grita com o roteirista sobre o processo de criação do filme que faziam juntos. Ele também xinga a ex-mulher, Oksana Grigorieva. Mel Gibson considera que é direito básico de qualquer ser humano não ser gravado secretamente, principalmente dentro de sua própria casa. Olha só a semelhança! Sabe quem é esse ator aí que está a cara de Alfred Hitchcock? É Anthony Hopkins. Um longa vai contar um pouco da vida de um dos maiores cineastas do século XX, interpretado nas telonas pelo ator. A história se passará durante as gravações de uma das obras mais controversas e lembradas do diretor, Psicose, lançada em 1960. Vitor Ramos, ex-namorado de Nicole Bals, disse que uma reconciliação entre os dois é algo possível, mas ela nega a possibilidade de volta do namoro. Quem fala a verdade? A morena namorou jogador de futebol por cinco meses, mas terminou o relacionamento depois de descobrir uma suposta traição dele. Caio Castro vai ficar três meses fora do Brasil. O ator embarcou para uma temporada nos Estados Unidos de férias. Caio está em Washington e vai visitar outras cidades americanas. Ele vai casar. Luciano Zafir namora dois anos. A atriz e modelo americana Julia Rusatsky, 22 anos mais nova que ele. Agora, ela está vindo morar no Brasil com ele, em julho. Vanessa Williams revelou que sofreu abuso sexual quando tinha 10 anos de idade. Segundo a atriz, o estupro aconteceu quando ela fez uma visita a amigos da família na Califórnia. Em uma das noites, um dos filhos do casal de 18 anos entrou em seu quarto e a molestou. Vanessa guardou o segredo durante anos e só começou a sentir os efeitos do abuso quando chegou na faculdade e notou que tinha virado uma adolescente rebelde e distante dos pais. A atriz, que já foi Miss América em 1984 e se tornou a primeira negra a vencer o concurso, renunciou o título depois de vazarem na imprensa fotos suas nuas. Mas Vanessa disse que não pretende esconder dos filhos a história que lhe deixou famosa. Em tratamento quimioterápico para combater um câncer no intestino descoberto durante uma cirurgia na vesícula no final de fevereiro, Betty Lago afirmou que está se sentindo realmente bem. A atriz, que descobriu o tumor quando ainda estava no ar na novela Vidas em Jogo, contou que, a princípio, teve medo do diagnóstico. Betty Lago contou que, assim como Reinaldo Janekini, está tendo muito apoio da família e que tem se apegado bastante à fé. O nosso bilhete premiado. Paul McCartney. Madonna. Os shows internacionais estão bombando no Brasil. Kelly Clarkson também está de malas prontas rumo ao país. A cantora americana se apresenta por aqui em junho, em São Paulo, no dia 23, e no Rio, no dia 27. A cantora de 30 anos ficou mundialmente conhecida depois de vencer a primeira edição do programa Ídolos nos Estados Unidos em 2002. Por causa desta música, Kelly Clarkson entrou no Guinness, o livro dos recordes, como a maior vendedora de uma única canção. Mesmo aos 54 anos, essa loira aí deixa muito homem de queixo caído e muita mulher morrendo de inveja. Para manter o corpo e a pele bonita, como toda mulher, Sheryl Stone possui seus truques, entre eles a água mineral. Toda manhã, a atriz lava o rosto e não sai de casa sem filtro solar. Sobre o corpo, Sheryl Stone confessou que já fez as dietas mais bizarras, mas hoje tenta manter uma rotina saudável, com aulas regulares de pilates e comendo muitos legumes e proteínas. Para perder os 13 quilos que ganhou na gravidez da primeira filha, Cíntia, de 3 meses, Babi Xavier está investindo na yoga. Faltam apenas 3 quilos para perder. O segredo de Babi são as aulas de yoga Bikram, feitas em uma sala a 42 graus três vezes por semana. O calor vale a pena. Uma outra foto de Rihanna está provocando polêmica entre seus seguidores. Nesta montagem de imagens, a cantora aparece sentada nos ombros de um homem. Rihanna aparece com um papel nas mãos e mexendo um pó branco na cabeça do homem. Suspeita-se que seja cocaína. Em outro flagrante, ela aparece fumando um cigarro suspeito. A foto continua rendendo comentários dos fãs. A eles, Rihanna respondeu na internet, Sou louca e não pretendo ser outra coisa. O flagrante aconteceu neste festival de música nos Estados Unidos, que teve uma plateia recheada de famosos, como Katy Perry, que exibiu um novo visual, o cabelo roxo. Lindsay Lohan, que é consumista ao extremo, saiu do evento com uma sacola na mão. Esses artistas-team, basta o dinheiro entrar na conta bancária e lá vão eles, torrar a grana em carros. O cantor Gustavo Lima tem chamado a atenção com o seu carrão. O sertanejo escolheu um modelo italiano avaliado em mais de um milhão de reais. E Gustavo adora dar carona para famosas como Ellen Ganzaroli. O ator Taylor Lautner gasta verdadeiras fortunas com seus brinquedinhos. Nesta foto, ele é flagrado com um carro que custa mais de um milhão de reais. O cantor e ator Fiuk também é um grande apaixonado por carros e velocidade. Nas horas vagas, ele até é piloto de uma categoria de automobilismo. Nick Jonas, do Jonas Brothers, adora carros antigos e gasta horrores para ter modelos assim. Luan Santana também adora carros e até escolheu um para seu novo videoclipe.